Meu parceiro Tala e CDs, o Moral de Léus, vem na seresta do W.O. Tá preocupado com o que eu vou falar? Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade, se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito o que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair com muita história Então fala aí, que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido, de cê ser um bosta Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido, de cê ser um bosta Já que cê não quer sair com o ruim da história Então mente aí, que a culpa é nossa Pensar se antes de ter feito o que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca E já que cê não quer sair com muita história Então fala aí, que a culpa é nossa Mente aí, que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido, de cê ser um bosta Já que cê não quer sair com o ruim da história Então mente aí, que a culpa é nossa GW Estúdio Produções, TH Video, a produtora do sucesso E aí, que a culpa é nossa E aí, que a culpa é nossa